Oi, oi, gente, como vocês? Seja uma amiga mais feliz aqui no canal. Bom, gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vlog no evento do FCU. Tava muito barulho, tava muito barulho. Gente, a gente parou aqui pra comer, tomar café, mas no meu caso eu não vou tomar café. Isso! Mas enfim, gente, agora a gente vai comer e depois eu gravar mais pra vocês quando o evento começar. Porque vai começar lá pras nove... Vai começar lá pras nove horas e é isso. Eu não tomo refrigerante. Ela é estranha. Gente, ali tá o pessoal do FJU, a banda. Gente, tá todo mundo aqui no próximo, já sentado. Porque a gente tá só esperando começar. A gente também veio bem adiantado, graças a Deus. E eu vou gravar tudo pra vocês, gente. A gente tá aqui na espera, não sei o que eu vou ter reconhecido. Será que alguém vai me reconhecer no YouTube? Acho que não. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Que sejas meu universo Não quero dar-te só um pouco do meu tempo Não quero dar-te o dia apenas da semana Que sejas meu universo Não quero dar-te as palavras como outras Quero que saia de novo o que pensas da minha boca Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em minha janela Que sejas teu universo Que enjas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus olhos Te quero todo do meu tempo e dos meus olhos Que sejas meu universo Quero a minha vontade Quero alto e do meu amor Cada som me cai em mim Quero indicar-te o desejo O meu amor Que sejas meu universo Quero enganar-te o desejo De sejas meu universo Quero enganar-te o desejo Que sejas meu universo Quero enganared-te o desejo Fiquem de pé, então. Bom, pessoal, nós estamos aqui no FTU Camp, na Catedral do Brás, aqui no Tempo de Sabonão. E São Paulo tem um recado para todo o Brasil. Que recado é esse, pessoal? Recado é, vem para o FTU, né, pessoal? É, vem para o FTU! O FTU Camp, na Catedral do Brás, aqui no Tempo de Sabonão. Vem para o FTU Camp, na Catedral do Brás, aqui no Tempo de Sabonão. Então a gente vai convidar todo mundo, vem para o FTO, tá bom pessoal? Olha aqui para essa câmera aqui, e eu quero convidar todo o Brasil e dizer para vocês o que é pessoal? Vem para Jesus, vem para o FTO! Vem para Jesus, vem para o FTO! Vem para Jesus, vem para o FTO, vem para o FTO, vem para o FTO, vem para o FTO, vem para o FTO! A Serpente, amiga de todos, está sempre ali, tentando colocar suas ideias e dúvidas entre eles, na melhor forma possível! Oi gente, vocês estão no meu igreja? Então eu vou me apresentar! Eu sou a Serpente, sempre amiga e pronta para ajudar! Então, eu tenho que estar pensando que eu queria que vocês viajam comigo, que eu queria muito mais uma nova para vocês! Obrigada! 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 Tudo até então era muito bom ao escolherem experimentar esses furtos. A princípio era bom, porém o mal já era o pecado e o pecado a morte. E o dia após dia, quantos que ao saírem da presença de Deus, ao escolherem experimentar esses furtos, hoje, sempre entram sozinhos, onde angústias e decepções fazem parte do seu viver. E assim aconteceu com Adão e Eva, já desiludidos com o mundo, se encontraram novamente. Eva, eu já falei, mas esse celular agora... Criada em estado de pura e visão, Sine agora e te ar. Adoro um troço livre, de perfeita execução, E também as mãos do próprio poder Toda a criação me descia Se as minhas estrelas a brilhar O que mandou brilhante noite e dia Mostrando o esplendor do Senhor Amém Nada imprimente pelo lindo jardim Como eu andei e a minha ser feia Tudo era perfeito Me deixei levar pela ilusão Seguindo o desejo do meu coração Me deixei levar pela ilusão Seguindo o desejo do meu coração Aquela tarde de domingo Deus lembrou mais uma vez deles Usando adolescente para te convidar para ir à igreja Olha, eu sei que vocês já negaram Mas eu tenho uma coisa que pode mudar a mente de vocês Vocês podem mudar de tela Jamir, coloca o vídeo da Letícia E hoje estamos aqui com a Dona Pátia A Fabiadei Pris de Renato e Adolescente da Letícia Mas antes vamos ouvir o testemunho do Adolescente da Letícia Olá, meu nome é Letícia E no momento mais da vez Quando eu pensei que ele ligava para mim Me chamaram para vir à igreja E lá, Deus falou muito forte no meu coração E todos os meus medos ficaram para trás Como você está olhando? Hoje eu sou uma adolescente feliz e alegre com Deus Vem com a gente! Pois não existiu mais Deus já estava com eles E já em frente ao altar Arrependidos se voltaram para o Senhor Jesus Então vocês que estão aqui na frente Vocês estão sofrendo Vocês não aguentam mais levar essa vida Que vocês estão levando Mas Deus é a resposta Ele te dá tudo Para você ser verdadeiramente feliz com Ele Eu gostaria que você fizesse dessa canção A sua oração Vamos orar Ai, que saudade Que saudade De ouvir Tua voz Ao entardecer Ai, que vontade Que vontade De voltar ao jardim De voltar ao jardim Da inocência Dormeis nos meus dias Dormeis nos meus dias Dormeis nos meus dias Se eu pudesse Se eu pudesse Voltaria atrás Se eu pudesse E me mudaria Normalmente o que fiz Troquei minha colunha A tua escuridão Da noite Entre a paz Que eu pudesse Tornilho nos meus dias Deus é vencedor a todos Tenham um bom dia Batei dos pés Uma derrotada Porém Ninguém dava ouvidos a ela E que cada lão e evangos Exato mais Voltem para Deus Em nome do Senhor Jesus Hoje não é apenas uma festa teatral Mas o Teatro da Vida é Deus Conta com cada um de nós Independientemente do dia Sem final de semana Tinha de folga Feliado Para que como servos Fazemos sua vontade E assim Ganharmos almas Para o seu reino